Tens um passaporte pra minha felicidade Não tens uma, tu tens todas as metais Fiz-me de desfechar, só vou se tu for já guiar Sem medo de errar e no espelho eu vou apostar Tens para todo mundo que tu traz comigo Não te quero longe nem por um segundo Não te quero vergonha de mostrar o que eu sinto Já não preciso mais de um outro amigo Já não dá pra esconder Coração já tá a bater forte Tá a bater forte E aí? Já não dá pra esconder Coração já tá a bater forte Coração já tá a bater forte Coração já tá a bater forte Coração já tá a bater forte